Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Mauri, sou docente do Instituto Federal da Bahia e é um prazer estar participando do Laboratório de Ideias no Simpósio Brasileiro de Educação em Computação 2021. Com este vídeo, eu pretendo compartilhar com vocês a ideia de um projeto que está sendo desenvolvido no IFBA. O projeto é intitulado Proposta de Estruturação de Ambiente Virtual de Aprendizagem para Suporte à Aplicação de Metodologias Ativas em Atividades Educacionais Não Presenciais. Esse projeto está sendo orientado por mim e pela professora Fernanda Castelo e os alunos envolvidos na execução do projeto são Rebeca dos Santos e Fernanda Silveira. Em decorrência da pandemia de Covid-19, o IFBA suspendeu as atividades de ensino presenciais e regulamentou a implementação de atividades de ensino não presenciais emergenciais, também chamada de AEMP. No processo de ensino e aprendizagem, a mudança de contexto do ensino presencial para o ensino remoto traz alguns desafios, tanto para os docentes como para os discentes. Dentre esses desafios, destacamos a adaptação da metodologia de ensino presencial ao contexto não presencial, a utilização de ferramentas tecnológicas e o interesse pelo conteúdo e motivação por parte dos alunos, entre outros desafios. Nesse cenário de atividades de ensino não presenciais, os autores deste resumo tiveram a ideia de analisar diferentes ambientes virtuais de aprendizagem, os AVA, e propor, dentre estes, um modelo de espaço virtual de trabalho para executar uma metodologia ativa de ensino, a aprendizagem baseada em problemas e projetos, o PBL. E por que pesquisar AVA, já que é um tema consolidado e que já existem diversas soluções tecnológicas disponíveis? A nossa motivação em propor esse projeto surgiu na relação entre ambientes virtuais de aprendizagem e metodologias ativas. A gente se questionou, existe alguma ferramenta tecnológica voltada para a execução do PBL de forma remota? Alguma das ferramentas disponíveis hoje no mercado possibilita a execução do PBL de forma satisfatória? Quais seriam os desafios tecnológicos envolvidos na aplicação do PBL de forma remota? A dinâmica de execução do PBL envolve questões como grupo tutorial, sessão tutorial e os diferentes papéis que os atores podem assumir durante uma sessão tutorial. Isso de uma forma resumida, certo? Então, é necessário que para a execução do PBL de forma remota, a gente disponha de uma ferramenta que possibilite a divisão de uma turma em equipes, que possibilite o momento síncrono de discussão desse grupo tutorial que representaria a sessão tutorial, que disponha de algum recurso de edição de textos de forma colaborativa e online, que disponha também de um quadro que possa ser construído, que possa ser utilizado também de forma colaborativa e online, entre outros recursos. Partindo do pressuposto de que essas ferramentas que nós temos hoje disponíveis no IFBA, de forma institucional, que são o Microsoft Teams, o Moodle e o Google Classroom, elas não foram construídas da perspectiva de uma metodologia ativa, a gente entendeu que seria necessário fazer esse processo de pesquisa e esse estudo para esses recursos. Então, a questão é, a gente consegue utilizar o Microsoft Teams, o Moodle ou o Google Classroom para aplicar o PBL? De forma preliminar, nós executamos o PBL com o Microsoft Teams, né? Então, nós fizemos o levantamento dos recursos disponíveis do Microsoft Teams e executamos o PBL em turma de três cursos de computação do IFBA. O curso de redes e computadores, de análise e desenvolvimento de sistemas e de sistemas de informação. São cursos de campos distintos, tanto do campus Santo Antônio de Jesus, como do campus Ferreira de Santana. Dessa forma, a gente pôde executar dois diferentes componentes de ensino e fazer a execução do PBL usando o Microsoft Teams. O nosso interesse de trazer o nosso projeto para ser discutido aqui no Laboratório de Ideias é justamente poder levantar essa discussão da execução do PBL em utilizando ferramentas tecnológicas, ambientes virtuais de aprendizagem e poder compartilhar experiências e, com isso, também enriquecer o nosso projeto. Por quê? Porque o nosso projeto, como eu falei, ele iniciou no Microsoft Teams e nós queremos avançar nas diferentes ferramentas, que seriam, né, as nossas próximas duas ferramentas de atuação, que é o Moodle e o Google Classroom, e também os demais recursos que o G Suite disponibilize para a gente de forma institucional através do IFBA. Então, um abraço, muito obrigado pela oportunidade e até mais!